Olá, boa tarde. O Jornal da Justiça de hoje começa falando de uma audiência pública que começa daqui a pouco no Supremo Tribunal Federal. O encontro vai discutir o financiamento de campanha, uma ação que tramita no STF e questiona o modelo atual de doação de dinheiro a políticos. Vamos então para o auditório onde o assunto será tratado. Quem está lá é a repórter Carla Lucena. Carla, boa tarde para você. Já está tudo pronto por aí? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Já está sim tudo pronto. A previsão é que a audiência pública, que foi dividida em dois dias, uma começando hoje e a outra na próxima segunda-feira, inicie daqui a pouquinho às duas horas da tarde e se estenda até às sete horas da noite. A audiência foi um pedido do ministro Luiz Fux, relator de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, que sugere mudanças no repasse de dinheiro a candidatos e partidos. Segundo a OAB, no modelo de hoje, a fiscalização é praticamente inviável e torna o pleito eleitoral cada vez mais refém dessas doações. Veja na reportagem de Adilson Mastelari. 2014 não é apenas ano de Copa do Mundo, mas também de eleições em todo o país. Fato que traz à tona uma questão polêmica, o financiamento de campanhas eleitorais de partidos e candidatos com recursos financeiros de pessoas físicas e jurídicas. Essas doações são permitidas por leis que definem normas para as eleições. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, a força do poder econômico nas eleições não é saudável ao processo democrático. A Constituição Federal assegura que todo poder emana do povo. Portanto, somente a população, somente as pessoas que compõem este povo é que devem participar do processo político-eleitoral de escolha de quem vai representar o povo no comando da administração pública e também no legislativo. Portanto, as empresas não podem interferir no resultado das eleições. A OAB ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade contra os dispositivos legais que garantem as doações que financiam as campanhas eleitorais. Temos que apostar na doação física de pessoas físicas nas campanhas em valores módicos, no barateamento das campanhas, como também na fixação de um limite máximo de gastos para cada candidato, porque hoje o limite máximo é fixado por cada partido ao registrar o seu candidato. Portanto, uma campanha que, ao ser barata, possibilitará que seja acessível e democrática a todos. A ADI vai ser julgada no Supremo Tribunal Federal, mas antes do julgamento, o relator do processo, o ministro Luiz Fux, entendeu que seria necessária a realização de audiência pública. Juristas, professores de direito, cientistas, políticos e representantes de instituições religiosas e de organizações não governamentais. Cada expositor vai ter até 15 minutos para fazer a apresentação. Eles serão os personagens que vão contribuir com as informações para que os ministros possam julgar a ação com a máxima clareza. A gente volta a falar mais da audiência pública sobre financiamento de campanha, ainda hoje, aqui no Jornal da Justiça.